Fala galera, beleza? Bom dia a todo mundo, sejam muito bem-lindos, estamos começando aqui mais um dia de transmissões da Star Ladder, o campeonato da Star Series iLeague, temporada 4 em andamento. A gente começa o dia de hoje com Virtus.pro e Cloud9. Hoje é o quarto dia de transmissões, temos muita coisa pela frente, ontem já tivemos as primeiras equipes classificadas e também já tivemos as primeiras equipes eliminadas da competição. E foi uma grande surpresa, eu diria na minha opinião, o Fnatic ter sido uma dessas equipes eliminadas de cara, tanto o Fnatic quanto o MVP foram os dois times que abandonaram aqui a nossa competição e não vão ter mais oportunidades. Já vi um round de faca aqui do confronto de Virtus.pro e Cloud9. Enquanto FaZe Clan e G2 garantiram aí os seus 3x0 e estão na próxima etapa do campeonato, estão já esperando seus adversários nas quartas de final. Virtus.pro e Cloud9, os dois times com uma sequência, com duas derrotas e uma vitória. Então quem vencer aqui continua vivo no campeonato, volta para jogar amanhã, o menor de 3, e quem perder aqui está eliminado. Quem perder essa rodada de hoje está eliminado, então vale muito aqui para as duas equipes. Já foram definidos os mapas, será Mirage, será Train e também Cobble, caso necessário. Deixa eu dar uma confirmada aqui que eu não estou escutando som na transmissão aqui, mas acho que eles devem solucionar. É, o pessoal deve solucionar daqui a pouquinho já o problema de sem som, né? Dá para ter som pelo menos no round de faca e a gente já vai poder escutar um pouquinho melhor. Rapaziada, sou o Bida, estou com vocês aqui mais um dia, mais uma excelente transmissão, esperamos para todos nós, né? Ontem a equipe da SK teve uma partida aí contra o próprio Cloud9 que a gente está vendo por aqui. A SK venceu e aí fica com o formato de duas vitórias e uma derrota. Hoje eles enfrentam o Natus Vincere às 13 horas, valendo vaga já na próxima etapa, hein? E vai ficar ao vivo, vai ficar valendo aqui o confronto e parece que vão ficar sem som, né? Por enquanto. Vamos aguentar aqui sem som ou vamos assistir dentro do jogo, cara? A gente pode assistir dentro do jogo, aí vai ter som da transmissão. É, acho que eu vou fazer isso, cara. Vamos assistir dentro do jogo, que aí vai ter o som e quando voltar o som do Clean Feed, aí sim a gente volta para lá, beleza? Beleza? Certo? Tranquilo? Favorável? Pelo menos a imagem do jogo fica mais bonita para todos nós. Então estamos aqui, o Biares já faz o seu avanço junto com o Steel 2K e o Chuchucão consegue a eliminação, abre o caminho já para a equipe do Claudião. Então Steel 2K, Rush, Tarek, Skadurl e Automatic contra Nel, Biares, Nex, Pasha, Biceps e Michu. Vamos ver aqui agora. Skadurl na marcação. O pessoal vai só aguardando aqui, depois dessa eliminação inicial, o Virtus.pro fica recuado e o C9 ainda não tem por que avançar. Olha o Tarek agora, empolgou os nex, tentou ali a trocação, atingiu ele uma vez, mas nada muito preocupante, né? O Tarek tem colete protegido ali por esse disparo, amorteceu aqui uns tirinhos, um daninho da Glock. Olha só o Steel, hein? Chegou ali, pesca mais um e a C4 está com ele, continua agressivo, mas não tem motivo. Já tem toda a informação para a sua equipe, vai recuando agora, quer surpreender o Pasha? É derrubado. Complica um pouquinho a situação aqui agora da equipe do Call 9, mas ainda assim está com a vantagem bem considerável, né? Que ele mesmo conseguiu arrancar mais cedo. O Pasha chegou aqui na boca da caverna. O Pasha com seu reflexo inigualável. Reflexo de jogador aposentado ali, há uns 30 anos, acabou caindo na entrada da caverna. Enquanto a volta dos jogadores do Virtus Prime direcou a B, esse nex e o Neil vão passando por aqui. Está o Tarek aqui escondidinho e o companheiro dele é o Skaduro para dar o combate. Neil passou direto, o Skaduro pegou primeiro e o Neil quer plantar C4, quer um milagre aqui. O Tarek já puxou a faca e consegue aquela lambida para garantir uma economia a mais e também para impedir o Virtus Pro de plantar a C4. Excelente aí. Para a galera do C9, né? Que já o Tardinho é muito forte e deixa o Virtus Pro em apuros por aqui. 1x0, Claudião. Vamos ver aqui agora o desertigo, os ponesos, o que eles vão conseguir aprontar nesse round, pessoal. Pessoal que está chegando agora, bom dia. São o Tardinho das coisas começando o dia de hoje. São seis partidas hoje, né? Divididas em dois canais, né? Temos aqui o canal principal e o outro canal tem o Gil e o Cap na transmissão. Vamos acompanhar algumas outras partidas importantes também na corrida do campeonato. A paixa é derrubada ali pelo avanço da automática. Lembrando que hoje é o último dia de dois canais, né? A partir de amanhã não terão jogos simultâneos, então ficaremos todos nesse mesmo canal aqui, nesse mesmo bate-canal para acompanhar as partidas. Biali vem passando por aqui devagarinho, ele e o Michu tentando fazer qualquer coisa. O C9 está bem confiante, dando os combates, até mesmo com a scout do Skadulo, eles vão conseguindo um bom sucesso. Olha o Michu ali chegando agora para buscar o Rush. O Rush já levou primeiro e o Rush finaliza. O Michu 2x0 Cloud9, tranquilo, favorável por enquanto, perfeitamente aqui. As coisas acontecem perfeitamente, não tem maiores dificuldades aí, equipe do C9. Agora, o Virtus.pro tem um seu econômico total e vai ter que trabalhar na dificuldade. O Steewee passa o pulinho aqui para a janela, já vai se aproximando rapidamente. Os jogadores do Virtus.pro, eles tentam ainda fazer alguma coisa, né? Estão com três jogadores marcando um avanço no meio e é para onde o Chuchukão ia avançando. Deixou uma HE, vai continuar seu avanço. Não vale muito a pena o Steewee caçar, ele tinha que deixar mais um otimático e tentar buscar os frags, já que ele está de MP9. O otimático avançou pelo palácio, o Steewee colou no meio e não viu ninguém, né? Mas era uma rodilha, ainda bem que o Steewee não foi, pelo menos, ainda bem para ele, né? Esse aqui é o primeiro campeonato do Virtus.pro com o Michu na sua line-up. Ele que entrou agora no lugar do Thais. Então, o Virtus.pro já chega com bastante... Por mais que seja uma line-up nova, sempre tem muita pressão sobre eles. É uma equipe assim como a SK, né? Que o público cobra bastante. O público polonês também é bem caloroso. Olha a escadura agora. Erra um disparo. As pessoas que o Steewee levou o primeiro, mas acaba sendo eliminado. O escadura preocupado com o rato, mas é todo mundo bem-ão. O avanço. A HEzinha deixada. Achei o target de um lado. O otimático do outro. E aí, a festa já está montada. Trouxeram as coxinhas dos brigadeiros e levaram aqui 3x0. O Cloud9 garante. Então, mais um ponto. E detalhe, hein? Só o Tio Jocão morreu. Ele morreu duas vezes aqui, né? Uma no pistol e uma agora nesse round. O restante do time ainda não caiu. Isso é péssimo, né, cara? Péssimo demais. O 4x3 agora sonda aquele feed de volta. Então, vamos voltar aqui. Acompanhar as imagens da feed. Para poder... Está certo o áudio? Está sincronizado? Acho que sim. Para poder ter as imagens do evento. Eita! Foi pego no flagra ali. O CT, o terrorista, confraternizando. Na minha época dava cadeia, esse tipo de coisa. Ainda bem que os tempos são outros agora. O pessoal tem uma mente mais liberal. Mais tranquila. Subida na SK, a SK ganha. Pô, então, infelizmente, hoje vamos ter mais emoções, né? XRM na transmissão da SK mais tarde. Eu vou fazer os dois primeiros jogos do dia. E o XRM vai fazer o último jogo, que é o jogo da SK, né? É, marceneiro, hipócrita, desumilde. Só narra esse K, o XRM, né? Eu não narrarei. Mexu. Fecha a jogada aqui no meio. Steel 2K escondidinho. Vai que ele deu o combate. E erro. O disparo ali pra cima do jogador que avançava no meio. Atemática. Só de MP9 ainda, né? Ele quis fazer essa opção. Algo que o Relegades, né? Acabou trazendo uma meta bem... É bem legal, né? Que você guarda os equipamentos pro primeiro armado, né? Normalmente as equipes costumavam dropar a MP9, as UMPs e comprar já os melhores armamentos. Mas agora tem se mantido aí. Da forma que está. Steel 2K, olha o combate. Se o central de espadas já se reposiciona. Enquanto a equipe do vídeo explora fez todo o controle do meião. E agora prepara a estratégia. Prepara pra controlar o restante do mapa. Com 45 segundos, os poloneses têm mais uma smoke apenas. Algumas flashbangs e uma passagem, por enquanto, livre pra eles aqui em direção ao Bom site A. Mas tem muita gente já preparada. Steel 2K vai se reposicionar. Enquanto o primeiro, bela pescada. Levou dois jogadores. Na verdade, Steel 2K rapidamente. O BR consegue finalizar o escadudo. E agora a passagem do Bom site A tá bem complicada pra equipe do Virtus Pro, né? Tem três jogadores. O Atemática querendo malotar na fumaça. Saiu. Acertou o headshot. Não finalizou. Aí olha o Snacks. Leva dois jogadores. Mas aí impede o plant e o Steel. Triplo kill pra ele. Vai em busca do Ace Clutch. Olha o Steel 2K. Perigoso. Mas o BR salva a parada. E aí em P9, que eu falei que era interessante, foi o que determinou o round, né? Porque ele deu o HS. Acho que ele deu talvez dois headshots ali, mas não conseguiu finalizar o jogador. Enquanto aí o Snacks, por estar com 10 de vida, sobrevive. Garante as eliminações ali. Impressionante. É importantíssimo pra equipe polonesa. Vamos agora então pra a quinta rodada da partida. Onde a equipe do C9 consegue comprar perfeitamente o Virtus.pro. Apesar de ter vencido o round anterior, já não consegue comprar direitinho, né? Vamos ver se o VP vai continuar insistindo nessa estratégia de controle do Meão. Então, eles estão fazendo isso pra mais ou menos todos os rounds aí que tentam. E o Snacks. Vem fazendo sua passagem aqui por baixo. Dominando realmente o meio. E é exatamente essa a ideia, né? Todo round os poloneses tentam esse controle inicial. E o C9 não tá dando tanto combate a eles, não. O molotov começa a queimar o Stewie. Tenta se reposicionar. Faz bastante barulho. Mas acaba escapando os tiros. E olha o Neal. Pulando de ump. Faz a eliminação. Tira um dos jogadores mais perigosos do C9. E coloca a equipe norte-americana pra recuar. Escadudo. Esca o Pasha Biceps. Fica de costas o Pasha, né? Sem smoke na ligação. E por que não tem smoke, né? O Biceps Pro já gastou o que tinha de granadas de fumaça. São três molotovs e tudo o que eles têm pra trabalhar esse round. E isso é realmente preocupante. Mas o mapa da miragem não é como outros mapas como a Inferno, por exemplo. Você pode trabalhar até um pouco sem smokes, né? Pelo menos pra vir aqui pro Monsai já da B. Vamos ver aqui o avanço. O Tarek tá esperando. O molotov bem efetuado. Mas ele foi muito rápido no gatilho. Consegue a migração. E já é colocado pra correr ali o Neal com a C4. Só que olha só, hein? O Snacks chegou ali pra fazer a contenção da janela. Tem caminho livre pra plantar a C4 agora o Neal. Só que o Skaduro foi inteligente demais, hein? Fez a passagem. O Neal vai ser apassionado pelo cara do L. Aí não tem local tranquilo pra plantar essa bomba, né? O Snacks precisa dominar algum espaço pro Neal poder plantar a C4. Vai tentando plantar ali aberto. O Snacks deu a cobertura inicial. Mas aí foi derrubado. Ponto do Claudião de novo. 4x1. Não consegue nem o plant da C4. O Virtus Pro é péssimo pra economia deles. Vão ter que fazer aqui o forçado. Ou dois Ecos antes de poder comprar novamente. Agora a gente dá um bom dia aqui pro BCZ também que chegou por aqui. Fala aí, BCZ. Ou não, né? Opa. Eu tava... Tinha... Tava bem dado aqui, Bidão. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo aí que tá chegando logo cedo pra acompanhar esse jogasco. A Squad 9 aqui. E também a equipe do Virtus Pro. Peço desculpas, Bida, primeiro, né? Pra chegar atrasado aí. Tem que bater o ponto. Mas eu imaginava que ia começar umas 7h20 por aí, né? Geralmente esses jogos tão demorando um pouquinho pra começar, né? O evento que tá começando logo às 7h. Mas, enfim. Acontece. 4x1. Sofre agora o Reset. A equipe do VP que tentou uma estratégia um pouco parecida com a do round passada, né? Retrasada, na verdade. Que é dominar a ligação primeiro pra depois decidir pra onde passaria. E o problema é que não tinha smoke mesmo, que você mencionou. E aí ficou muito difícil. E o jogador ali da base CT conseguiu eliminação ali no cara do Eric, que era o Skadudo. Então agora, round de pistolas da VP. 4x1. Já favorece bastante esse lado do jogo. E aí é só eco mesmo simples, né? Então, a culpa do seu atraso foi a assiduidade do campeonato. Na verdade, não. Na verdade, foi a minha ignorância em achar que começaria mais tarde. É, tipo esse tipo de coisa, né? Sempre que você se programar pra um horário, vai acontecer o outro ali. Vamos ver então aqui agora a partida. Vamos pro jogo. Mas, Bidão. 9 VP, fala. Esqueceu de falar boa tarde, né? Na verdade, né? Cheguei atrasado. Pior que eu acordei cedo ainda, Bidão. Fui sair pra andar porque eu tô nessa vibe fit, né? Não deu certo. Enfim, vamos pro jogo que é mais interessante do que as nossas vidas. A minha não explica esse caso específico. Os Cadodras na marcação do meião. Tem ele, o Steel 2K e também o Automatic já, né? Mas o VP dessa vez nem tem tanta... Tanto que fazer pra ele. Só se eu tô enrolando. Vai tentando trocar tiros nessa distância, Nil, né? Mas o Automatic come pra cima dele. Agora vem o avanço do meião. Esqueceu do Pesco Michu. Vai levar o Biali. E aí é realmente tranquilidade, facilidade e eliminações tranquilas. O Bidão C9 faz o 5-1. Perfeito, Bidão. 5-1. A equipe do VP não tentou nada de especial, né? Geralmente as equipes começam a fazer alguma tática pra plantar a bomba, né? Acho que virou um meta usual aquela explosão 4 palaços, por exemplo. Ou até um rush B. Não deu certo. Agora eles vão ter esse round armado. Vamos ver. Detalhe, né? O Snacks vai fazer a ump ali pra ter um pouco mais de recurso. Virtus.pro naquele último round, né? A gente às vezes fala que é pra tentar plantar a C4. Mas eles estavam rodando bastante, talvez pra tirar as granadas do lado do CT. Não deu muito certo também, não. Até que não adianta eu tirar só as granadas se os adversários sobrevivem com as 5 armas, né? Eita. Conseguiu juntar muita grana aí. Agora o VP faz ali, como você falou, o Snacks com a ump. Tem as granadas pra ele fazer a entrada. O personagem do time só mais smoke, uma flash. Duas flashs, na verdade. Ainda tem realmente situação bem complicada. Vamos ver aqui agora ali o avanço. Tá agressivo. O Skadulo de darpeira. Ele que era conhecido por darpeira bem passivo. Agora consegue derrubar o Michu. É a C4, né? Que ficou no chão. Cai o Pasha Bíceps. Cai ali o Rush. Agora então o Neo consegue uma abertura. Mas olha o Skadulo. Manda muito bem no disparo. E o restante do time acaba sendo eliminado facilmente pelo Steel GK. 6x1 com o Nine. Sem nem sufoco, né? Tá tranquilo demais esse jogo, Tentão. Perfeito, Bidão. E aconteceu que era de pior. O que tinha de pior pra acontecer pra VP, né? Que perdeu os três primeiros pontos. Aí ganhou o primeiro armado. Perdeu na sequência. Fez um forçado. Só que o forçado era muito fraco. Perdeu. Fez o pistola. Perdeu. E agora perdeu de novo. E tá de pistolinha de novo. Então assim, uma situação muito complicada pra eles. Agora tem que tentar plantar esse C4 pra ter AWP. Ter todas as bombas. Porque não dá pra ficar fazendo o UMP em 2018, não. Apareceu um estrago pedrado ali, o Biali. Steel GK já deve mais dois. Atemático custa mais um e o Biali é pressionado, né? Então faz um estraguinho aqui. E foi um bom estrago porque tirou a AWP por enquanto. Vai tentar recuperar ela. Conseguiu recuperar a AWP o Tarek. Não foi tão grande o estrago. Mas ainda assim tirou duas armas. E já conseguiu mostrar no placar 7x1 de cada dia. É, Manito. 7x1. Mas, Bida. Agora a equipe do Colomão também vai fazer um setup de 12 AWPs, né? Então pra avaliar ainda mais esse estilo de jogo. É um setup que é muito arriscado. Porém que funciona muito bem. Acho que o Scaludo comprou a sniper dele. Ou, sei lá, o Tarek comprou. É, acho que foi o Tarek comprou. Então é interessante a gente ver aí esse setup. Que ficou famoso há muito tempo no CSGO. Mas uma equipe que a gente conhece bem e que faz setup muito bem. É a equipe do SK, né? Então, vamos ver se vai dar certo. A entradinha do Virtus Pro vai ser uma smokadinha aqui. Que pode ser boa. Vamos ver. Vamos ver se os Poloneses conseguem essa estratégia. Smoke efetuada. Flash também. Lembrando, pessoal, que é um confronto melhor de 3 é eliminatório. Quem perder tá fora da competição. O VP certamente não queria ficar de fora. Mas o C9 também vende muito hype. Pra cair agora já tão cedo. O Scaludo encontra os necks. Leva o Nil também na smoke. O Biari também é eliminado. E aí, fica só o Pasha lá pelo meião. Vai cercando todo mundo. Perde o confronto ali pro Scaludo. 8x1. Parece que nem deu tempo de sair as smokes ali. E acabou com o round. O problema foi a falta de smoke ali na base CT, né, Bida? O problema foi, principalmente, na minha opinião, essa falta de smoke na base CT. Que possibilitou, né? O jogador de AWP ali do Cloud9. Nem... O ponto que ele não fez aquele estrago, sei lá, de 5 kills, tá ligado? Mas ele pegou e conseguiu atrapalhar. E detalhe, né? A equipe do Cloud9, do Virtus. Parece jogo eliminatório, certo? Eles jogaram no Major, um jogo eliminatório também. No formato suíço MD1, cara. Isso aí no Major da Elite 2018. Então foi no dia 21 de janeiro. Foi realmente impressionante, né? E detalhe, né? O Cloud9, que agora não tá muito bem no campeonato, tava 0-2 na ocasião, né? A gente sabe que o Cloud9 enfrentou aí, acho que... As duas equipes estão 1-2, né? Pelas minhas contas de cabeça. O Cloud9, ele... Ganharam de uma equipe que acho que era a Renegades. E aí perderam pro Face SK. Então acho que as duas equipes estão 1-2. Interessante a gente ver esse fato do formato suíço. É MD3 essa vez, né? Vp não pode ter, desculpa. É, foi que o áudio tá zoado. Pessoal, tá normal aqui até onde eu consigo ver. Tá um pouquinho... Talvez um pouquinho de delay mínimo aí da transmissão oficial. Mas é por parte deles mesmo. Mas estamos aqui acompanhando a Clean Feed, né? Enviada pelo próprio evento. Steel 2K. Uma marcação. O Tarek já conseguiu abrir com o WP, pescar o primeiro. E o T-Pro quer dominar esse meião. Opa! Steel 2K acaba sendo perseguido ali. Eliminado pelo Michu. O WP vai querer dar a cara aqui agora pela ligação. Smoke bem efetuada. Passagem pelo WP garantida graças a isso, né? Que já domina também toda essa ligação. Enquanto o Alt-Matic vai chegando ali à frente do Hélio. Mas tem uma smoke que protege ele aqui de algum adversário. De novo. O WP faz o controle. Mas olha onde vai o Snacks. Tenta ali buscar o Rush no tapete. Não deu muito certo pra ele. A Molotov prende o Rush naquela região. Enquanto isso, o Neo vai tomando muito dano na Molotov. Queimado pelo Alt-Matic. Nem ficou por ali o Alt-Matic. Ele soltou e foi embora. O Alt-Matic acabou se queimando sozinho. E aí... Complica um pouquinho a vida do WP, né? Sabem que o Rush tá preso no palácio. Ele não tentou rotacionar. Tá aqui pela base CT. Vai tentar marcar. Viu? Pichou na passagem. Não acertou o disparo. E o Rush não saiu do dentro do tapete. Sabem que ele tá por ali. Sabem que é muito perigoso fazer seu avanço agora. Vai deixar o time trabalhar. Trabalhar. Vem a flecha do Tarik. Vai encontrar com o Michu agora. Escalou e acertou um disparo muito importante. Michu, mas aí é derrubado pelo Alt-Matic. A hora depois. O Biares surpreende estando aqui pelo Air Snacks. Consegue levar mais um. O Rush na saída do palácio não deu certo. E agora só o Oscar Dudo, que vai querer salvar esse round. Erra o tiro no Snacks. E é punido instantaneamente. Finalmente pontua. 9x2. É, vida. 9x2. E a equipe do VP não consegue se recuperar. Aparentemente, pelo que eu vi aqui também. O Alt está de boa, vida. Então é isso aí. Campeonato aqui da Star Ladder. Transmissão brasileira de número 1. Tem a transmissão brasileira de número 2. Mas a gente lembra que não tem nada a ver com os jogos. Ou até mesmo os casters, né? Só tem essa divisão. Porque uma é a 1 e a outra a 2. E olha só. Agora a equipe do VP será frente. É, o Micho conseguiu levar o Escadulo, que estava tentando pescar agressivo na caverna com a WP. Não conseguiu aprontar. Hoje a gente vai seguir aí a stream oficial, né? Mais uma vez. Começando com Cloud9 Virtus Pro. Depois temos Gambit e Hellraiser. E terminamos aqui o dia com SK e Natus Vincent. Steward, ok. Ganhei suas perninhas aqui. Tomou muito dano. E já se reposiciona completamente. Steward. Marca, ele ia passar na janela. Enquanto o Tyrek vinha tentar pescar, né? Buscar vantagem. Pachi estava preparado para isso. Esse advantage para o VP. Sobe punir muito bem agora o avanço do C9. O Snacks já chegou de novo dentro desse Smoke. Ele passou no round de passada em direção ao Nip, né? A Jungle. Dessa vez ele passa aqui na cabecinha e vai marcando apenas o adversário. Agora vem o avanço. Pesca o Rush na fuga da Molotov. O Lott Magic partiu para cima deles. Não consegue sobreviver. E o último vivo é o Stichokei. Tchuchocão. Vindo aqui pela base. Eu queria passar por aqui procurando para o adversário. A C4 ainda não se definiu. Se é meio, se é A, se é B. Mas nem ia precisar, né? O Pasha viu o Stichokei se aproximando do agachadinho. Ele teve K1 ali para acertar o disparo. E 9x3. Ponto importante do Vitor Pro. Perfeito. Ponto importantíssimo, Bida. Essa passagem aí. Bom site da A. E detalhe, né? O Snacks, ele pega aquela kill. Mas a informação que ele acaba garantindo, Bida, faz com que ele já saiba, né? Que o outro jogador estava na base CT. E aí o Biali estava numa situação muito complicada. Porque se o Biali dá a cara ali para o jogador da base CT e não consegue pegá-lo, Fica muito difícil... Nossa, estou pegando fogo, não. Fica muito difícil para a equipe do VP entrar para esse bomb site da A. Acabou dando certo. Geralmente, nesse tipo de tática, né? A gente coloca dois jogadores ali na caverna para fazer essa passagem. Olha o Pasha. Bela pescada, hein? Consegue levar o chute OK de novo, né? Foi importante no ano passado. Pescado inicial vai sendo nesse também. Só que o Ultimatic sobrevive ali aos tiros dos Snacks. Mas vacilou muito ali o jogador polonês. Permitindo com que a equipe do C9 conseguisse trazer de volta rapidamente. Para ficar duro. Fez uma smoke no palácio. Fez uma flecha para dar a cara aqui da cabecinha. Os jogadores não vão dando espaço para ele pescar ali por dentro. E um detalhe. Ele está rodando o VP. Deixou ali sozinho o Pavel. O Biali é por aqui. Enquanto o Ultimatic está muito agressivo lá no tapete da B. Só que ele está com pouca vida, né? Então dificilmente ele vai parecer muito efetivo. Buscar muitas ilhações. Ele tem um kit de granadas ainda para atrapalhar a estratégia. Mas dificilmente vai conseguir soltar suas bombas na posição que ele se encontra. Está ali encostado no lixo. Camuflado, né? Vamos ver se vai dar certo para ele. Mel. Entrou olhando. O Ultimatic não levou ninguém. E agora corre a equipe do C9 para lá. O Biali ficou para trás ali para ser o coxinho. Agora pode surpreender demais. Vamos ver o Nio descendo. O bicho também. Vai querer plantar C4. Olha o Tariq pelo HS para buscar em ação. Enquanto o Biali cercava o escaduro. O Tariq senta na granada. E o C9 vai caindo. Mais um ponto polonês. Três em sequência aqui para fazer uma primeira metade já viável para eles. Agora a primeira metade se tornou viável, né Bida? Eu estava preocupado logo que eles garantiram aquele primeiro ponto. Porque poderia sofrer o reset, né? E tinha tudo ali para sofrer o reset. Mas no final das contas eles conseguiram garantir agora esse segundo e o terceiro ponto na sequência, como você mencionou. A passagem para B ainda foi meio caótica. Mas eu entendi muito a posição do Cloud9, que fez justamente um jogador avançado ali na B. Mas não deixou pelo menos um cara ali no janelão para rotacionar rápido. A rotação demorou muito e aí ficou muito complicado. Vamos ver agora essa entrada para A. Michu que vai liderando. Vamos ver aqui a entrada do Snacks agora aqui pela região dali. Galera, é o primeiro, mas pela pescada do Automatic. Tenta buscar mais. Não vai dar um certo, né? O pessoal vai tirando os frags do Michu. Ah, conseguiu buscar o dele. Buscou mais um. Eu falava, Michu estava querendo... O pessoal estava querendo tirar os frags. Não deixar ele pontuar muito. Não deixar o novato sair com muito frag. E realmente já apareceu de novo aí, continuando aí com seus frags. É, foi um round de pistolas da equipe do Cloud9. Então não tinha muito o que fazer não. O Bida tentou segurar, mas o Snacks ali pela ligação consegue pegar a primeira kill. Aí depois a equipe do Cloud9 dentro do bomba fica meio perdida. Não tem para onde mirar, né? Porque tem jogador entrando caverna, jogador entrando ligação. Muito difícil. Agora sim. Mais um round armado. Dois jogadores domina no meio. Um na B ali para garantir aquele espaço. E olha só na ligação, hein? Ligação, Michu. O Michu vai encontrar o Chewie. Não conseguiu visão ainda. Escutou agora a rotação. E o Skaduro vai embora tomar. Será? O Skaduro acabou pagando aqui o preço. O Steel de quem partiu para cima do Michu para finalizar ele. Com a muscula mesmo. Enquanto o Pasha vinha chegando. Curioso realmente, né? O Steel de aderper o Skaduro de M4 nesse início de round. Foi punido. Olha o Steel de só escutando a movimentação da janela. Ela tentou agora um tiro na smoke. Deixou uma ganha em cima do Pasha. Acertou um varado no Pasha. Mas quase não deu dano, né? Não deu dois gols de dano ali. Mas tomou atenção. Deixou o Pasha ali meio frustrado. E olha o rushing. Dá para ver a sonda dele. O Beari conseguiu aproveitar e pegar o corpo inteiro. Steel de ok. De eliminação. Erra o disparo. Faz uma flashbang para ele se reposicionar mais uma vez. Erra aqui. O momento na de dar a cara. Ficou cego. O Neon quer o plant. Mas o Steel impede isso de acontecer. A C4 não é plantada. Tenta de novo que o Beari não clicou na C4. Não plantou. O Outmatic apareceu. E o Snacks sozinho no mundo. Tentando salvar agora a sua equipe. Tem o Steel na base. Vai ter uma boa molotov do Snacks. Enforçando o Steel a se movimentar. Mas olha lá. Sapete. Conseguiu a alinhação. O C9 garante esse round. No final das contas uma metade de 10-5 é bem viável para as duas equipes. A gente viu por exemplo o Renegades ontem conseguindo trazer de volta um jogo contra o Fnatic. Então a gente sabe do potencial desse mapa da Mirage. É um mapa que é muito equilibrado. Principalmente quando o TR começa muito bem. VP com 5 pontos. Fica aquele gostinho de quero mais. Principalmente pelo começo horrível. Eles tomaram 7x1. E aí depois ainda demoraram para começar a reagir. Na verdade eles chegaram a tomar 9x1 né Bidão. Então muito difícil para a equipe do VP. Ainda fazer 5 pontos saiu excelente. Agora é contar com esse round pistol. Detalhe. Duas Smokes e dois Defuses. Acho que não foi muito bem programado isso não cara. Isso é meio errado nesse tipo de round. Vamos ver se vai fazer falta ou diferença. Olha o Bialy. Ele é um rush rapidamente. Vai utilizando o meio corpo aqui para tentar enfrentar os outros jogadores. Ficar cego. Vai voltar para o combate. O Pasha procura aqui no meio da Smoke. Mas sem visão. Acaba não podendo ajudar o Bialy que é derrubado. O plan ativitário que vai colocar a bomba no chão. As duas Smokes ainda estão aqui nos jogadores. E ambos pela base CT né. Tanto o Michu quanto o Pa. É aqui. Quer dizer o Pasha. Olha só agora o Steel. Controle os necks. Finaliz os primeiro. Se reposiciona. Vai se esconder um pouquinho. O Skaduro preocupado com o Jungle. Mas era cercado pelo Pasha. Conseguiu o Outimatic buscar as duas eliminações. E o Nel. Sozinho na Jungle. Já encontrado. Contra três. Tem ajudando na esquerda dele. É o Steel. Cheguei. Ganha tempo. Olha só o Nel. Que bela arrastada. Mas não foi o suficiente. 11 a 5. Ponto do C9 de novo. Pontaço cara. Pontaço. Então conseguindo agora garantir esse ponto. Entrando ali pela caverna. E é o que você falou né. Tinha ainda ali Smoke Defuse. A equipe do Virtus Pro. Mas o colete é muito importante. Principalmente com essa USP né. Pelo menos na minha opinião. Você conseguir segurar os caras entrando caverna. Palácio né. Você precisa ter ali pelo menos como se esconder. E os tiros vão te travando muito né. Se você não tem esse coletinho. E também acaba perdendo o recoil da mira né. Apesar de pistola. Facilita bastante aí. O colete. Mas é alguma coisa do jogador novo né. O novato achou que tinha que comprar talvez o kit. Não era o caso ali naquele round. O Pasha comprou com ele. E... Só tô falando sobre o tiro pulante do Steel. Porque ele não foi pulante não pessoal. Ele escalou a caixa né. Ele subiu em cima da caixa e acertou o disparo. Aterrissado já. Cai ali o primeiro jogador né. O Steel ele derrubar. Mas deixa o Snacks muito machucado. Três de vida só pra ele. O Snacks consegue com esses três de vida. Surpreendeu o Tarik. Continua preso ali né. Vai ser pressionado e eliminado eventualmente. Mas conseguiu um belo estrago até então. Chamando atenção e prendendo a ultimática de costas pro Michu. Que passou direto. Os dois se desencontram. O Michu foi louco. Seco pela Galil. Deixa o ultimático sobreviver. E controla o meião avançado né. Agora dependendo de qual for a jogada do C9. Talvez possa aproveitar muito bem o Michu ali. O posicionamento. Mas parece que o avanço vai sim em direção a B. E o Michu começa a avançar. Rush. Tenta aqui buscar alguém na entrada. 30 segundos no final do round. O Michu vai olhando em direção a A. Então fez a aposta errada o Michu. Só que o Biali tá fazendo o seu caminho ali em direção a B. Vai encontrar com o cara no meio do caminho também. Vamos ver o duelo ali. Melhor pro ultimático buscando o Biali. E agora fica nas mãos do Pasha. Cercado no bombosite. Contou o primeiro. Os tiros. Não encaixa o da manhã que ele consideria. Acertou dois. Deixou com dois de vida do adversário. E agora é só o Michu com aquela Galil. Ele foi seco nela. 12x5. E o Outmatic poderia ter sido morto de graça pelo Michu no meio. O Michu acabou não olhando pra trás. E o Outmatic levou mais dois jogadores. Perfeito, né? E ficou complicada ali a situação pra equipe do Cloud9 por um momento, né? Mas depois, essa decisão deles de vir pra um site da B. E ainda o Outmatic conseguindo dar uma arrumada em tudo. Acabou deixando o Virtus.pa numa situação muito difícil. Agora o stack aqui no bombosite da B. Pela equipe do VP. Eu particularmente nesse mapa da Mirage não gosto muito dos stacks, vida. Que eu acho que dá pros TRs pegarem muita informação. Principalmente considerando o Palácio. E também ali a região do meio, né? Propriamente dita. Vamos ver se vai dar certo pra eles. Mas acredito que seja um rádio fácil pro Cloud9. Olha aí as apostas do AluteBet. Um dos patrocinadores desse evento, né? Você que é um apostador. Quem sabe poderia conhecer um pouco mais esse site. Você pode entrar aí com vários métodos diferentes. Olha o Outmatic que não viu, hein? Não viu, Neil. Agora que ficavam se dando de frente. Melhor pra Outmatic que consegue a iluminação. Steel TK maroto. O Assom é que tá sentando os caras aqui. Algumas fragzinhos. Vamos ver se ele consegue as iluminações. Steel. Viu, Bialho. O VP tá com pouco interesse de partir pra cima dele. Até não tem motivo dele de sobreviver ao Vitsplotão, hein? Olha o Steel chegando. Levou o primeiro. Encontrou o segundo. Apenas o que fica difícil de ser efetivo. E caem. Todos os jogadores. C9 faz o round perfeito. 13 a 5. Vai aplicando aqui uma excelente primeira metade. Nossa. Inicia a segunda metade, né? É, exato. BD. Não só isso, né? Mas a equipe do VP tá sentindo falta desse round pistol no lado contra-terrorista que eles acabaram deixando entregar, né? Então, você vê, né? Aquilo que você comentou ali, você comprar uma Smoke, um Defuse a mais, um round pistol pode ser o que vai garantir que você perdeu um ponto. Agora vamos ver round rápido aqui pelo meio. Essa tática a equipe do Clown Nine usa muito pra explodir na ligação e depois a caverna entra. Então, chamando a passagem pelo meio, o Steel 2K. Lá vem a caverna também entrando. O Neo agora aparece. O Steel e bota ele pra correr. E aí ficam com a menos pra defender. Mas o Pasha faz um excelente trabalho ali pra cima do Taric. Segura ele. Steel e tenta trocar armamentos. Consegue finalmente. Enquanto olha o rush. O Scardudo. Enquanto a gente via aquele struggle, né? A dificuldade do Steel 2K em trocar de armas. O Clown Nine não tem dificuldade de abrir o bonsite, plantar a C4. E agora o tempo está a seu favor. Detalhe, o VP não tem nenhum Defuse Kit. Então, só tem 30 segundos pra chegar até a área de plant e começar o desarme. Vem o Neo. Pega o rush. Vai querer avançar. O Scardudo tava de olho nele. Consegue a eliminação do jogador na passagem. O Snacks. No bichu agora, né? O Snacks ainda quer acreditar. Faz uma excelente flashbang. Tira a visão do jogador. Vai fazer uma smoke na C4 também. Forçar a munitação agora. E olha só. O Outmatic gastou os tiros. Tenta fugir. Consegue recuar. E o Snacks vai perder o round. Porque o jogador conseguiu escapar com pouquíssima vida. Vai pegar uma maneta melhor ali o Snacks. E o Outmatic também faz a mesma coisa. Round do C9. 14 a 5. Ih, que vacilo agora. Do Snacks, cara. Um round também que não dependia só dele, obviamente. Esse aqui pelo Cloud Nine tem essas táticas rápidas. São muito interessantes, né? Eles fazem uma smoke aqui do meio. Que ela cai justamente ali na região da Jungle. Fazem algumas bombas. E aí, né? Essa tática do Cloud Nine, ela só pode dar errado de uma maneira. Se tiver dois caras ali no L. Ou se o pessoal estiver preparado ali na ligação para enfrentar os jogadores tão rápidos. Porque eles vão tão rápido ali para a ligação, vida. Que só o fato deles chegarem e já ter aquela smoke por ali já atrapalha demais. E aí depois ainda tem Blutov, Flash, T2K. Preencher aí a paciência dos CTs. Não deu certo para a equipe do Virtus Pro no final das contas. Que tentou fazer o redomínio. Mas olha só isso que eu dei. Chegou muito rápido aqui. E olha lá ele. Já estraga aqui o Neo nesse round. Vem fazendo seu caminho livremente. É algo, cara. Eu xingaria ele até a morte. Se fosse para o meu time. Avançar no meio da smoke. No round onde o seu oponente claramente estaria ou no forçado ou no eco. Coisa de doido. Mas deu certíssimo. O Rush não limpou aqui. O Caverno chamou a atenção para o Atomatic aparecer. Buscar a eliminação. Vai consumindo aqui os frags. Os jogadores do C9. O Michu e o Pa. É, Chá. Estão vivos aqui agora. E aí só o Pasha vivo. Porque o Atomatic já levou primeiro. O Atomatic derrubado. Olha o Pasha. Será que dá? Ele já levou dois jogadores. Já escutou aqui o Steel Chuken na janela. Pode partir para cima desse também. Pasha leva mais um. Meu Deus. E agora é um x1. Valeu do round. Pasha. Pego agora na fuga. Tentou se aproximar da C4. Surpreende. Antecipação dele no jogo do C9. E agora são match points pela frente. É, o after plant do Cloud9 foi horrível. Os jogadores parados dando a cara para o Pasha. Deram oportunidade. Porém. O que ele fez? Duas balinhas ali açucaradas. Depois matou o jogador no janelão. No final das contas, o Rush estava muito bem posicionado. O Pasha não imaginava que ele estava por ali. Inclusive, eu acho que eu imaginava que estava ali pela região da caverna. Mas é Rush B. E olha só o AWP. Rush B ali. É só o AWP nas mãos do Snacks. Ele aparece. Acerta nas pernas do primeiro jogador. Vai ser pressionado. É atropelado. O Michu agora consegue segurar o Atomatic. Mas a situação está drástica para ele. O Pasha consegue finalizar o Rush pelo menos. 3 contra 3. E aí o Stewie. Eita, Neo. Perdeu a oportunidade. Mas o Caduro vai ser aqui. Vai pagar o preço. Mas não antes de ter derrubado o Pasha Biceps. O Tarek partiu para cima ali do Neo. Não conseguiu eliminação. O jogo vindo pelo L. Aqui o Stewie não pode vacilar. E não vacila. Acerta o HS. Já sabem de onde vem o último jogador. O Filip Kubski está ali por cima. Esperando o momento certo de avançar. Ele vai acreditando que talvez possam ter rodado. Os jogadores não rodaram e... Meu Deus do céu. Olha o Neo e o Stewie. O Stewie só de pistola nas mãos. Um com 21, outro com 15 de vida. O Stewie volta agora. Vai querer fazer essa flashbang. Perfeito. Não. O Neo escapou dela aqui a tempo. Vai avançando de fininho dentro do bombe do Stewie. O Neo está esperto. E garante esse round. Que desastre. Agora é sinal de round. Pelo amor de Deus, Bida. Estava parecendo eu e você jogando. Que... Eu não entendi o porquê que o Neo puxou a pistola. Acho que ele pensou que o Stewie tinha ido para... Que ele tinha ido para... Mas a C4 estava dropada. Eu não sei se ele... Talvez ele não conseguiu expotar a C4. E aí ele pensou que o Stewie tinha ido para A. Mas não faz sentido nenhum ele ter caído daquele jeito. Né? De USP. Trocando ainda de arma. Então acabou dando uma vacilada. Clonine ainda tem um forçado. Eles vão querer dominar esse meio. E pelo jeito... Terminar em uma das pontas. Melhor chance de fechar a partida vai ser agora. E olha o que é pronta. O Chuchu Cão. Escaduro partiu para cima do Neo. Já levou ele também. Então nada de clutch para o escolhido nesse round. O Michu tenta fazer um avanço aqui pela região do L. Chega no Moscou 5. Mas o Atomate está de olho, né? Ele está aqui. Marcando a frestinha. O Stewie já passou. Na janela. O Snack chegou pelo rato, né? Surpreendendo. Pegando o jogador. Mas é derrubado. Agora avança pelo Palácio. O Biali. O Michu está aqui dentro da janela. Pode surpreender bastante ainda os jogadores. Está com confusão esse round, né? Porque trocaram de posição. Você tem os terroristas praticamente. Vamos ver o Michu agora. Surpreende. O Escaduro vai se reposicionar por aqui. Tenta fugir para o meião. Consegue escapar livremente. Um detalhe é o cara da areia, né, cara? Olha a sujeira que o Rush está fazendo. Jogando na areia. Pegou o cara da caverna. Foi eliminado agora pelo Michu. Michu já encontrou o Atimatic. Que consegue a finalização. 16x6. Em seu mapa de escolha. Cloud9 consegue passar sem dificuldades. Pelo Vitspro. É, a VP expulsou uma reação. Mas a gente foi para o lado do CT. A gente não conseguiu pontuar. Foram aí sete rounds, né? Para a equipe do Cloud9 jogar. E seis eles conseguiram converter. Nessa segunda metade. No lado TR. Então foi realmente um lado TR muito bom para eles. Além daquele começo do lado CT. Que fizeram 9x1 no Vitspro. Então no final das contas, né? VP apareceu só na segunda metade da primeira metade. No finalzinho, né? Da primeira metade. E depois aqui num pontinho. Para não falar que não tomou um ponto, né? Você pode ver aí os jogadores conversando. Tudo mais. O Vitspro não está passando por bons momentos. Bida. Mas eles ainda tem como trazer de volta, né? Como você falou, esse mapa era um mapa de escolha da equipe do Cloud9. O próximo mapa é Train. Escolha do Vitspro. Um mapa que o Cloud9 é muito bom. E a gente pode falar isso aí depois do intervalo. Com certeza, cara. Com certeza. O pessoal do chat está falando sobre o Queens, né? Que ontem perdeu. Foi eliminado o campeonato. Ele falou que não ia mais jogar. E o Pasha mandou um mais um, né? Falou que também não ia jogar mais. Ia se aposentar. Obviamente, aquilo de Twitter é só algo que ele postou na frustração de ter sido eliminado. A gente sabe muito bem, né, Vidal? Como é que é algum jogador no Twitter estar frustrado e twittar merda. Exatamente, né? Os narradores sofrem às vezes. E aí Obrigado.